Em crimes contra a administração pública, reparação do dano só condiciona progressão penal se estiver na sentença. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado chegou a esse entendimento ao conceder habeas corpus a um ex-empregado público condenado a quatro anos e dois meses de reclusão pela prática de peculato e lavagem de capitais. O prejuízo para a instituição em que trabalhava foi de mais de R$ 174 mil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, confirmando o entendimento do juízo de execução, considerou impossível a progressão de pena do réu pelo fato de ser um crime praticado contra a administração, o qual o benefício é condicionado à reparação do dano ou devolução do produto da conduta ilícita, o que não ocorreu. A quinta turma do STJ concedeu de ofício habeas corpus para decotar a reparação do dano como condição para progressão de regime. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito, o juízo das execuções não pode inserir referida condição para fins de progressão sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu.